Eu voltei ao recanto feliz, muitos anos depois que parti Nem tavera existia mais, só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava, eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo, num instante então decidi Fui até a sede da fazenda, fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo, lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes, e encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá, este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço, os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo, hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros, vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol, onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo, escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente, e o leite das vacas tirar E papai sentado na varanda, fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira, e prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão, uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi, só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança, pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro, se lembrarem do reino encantado Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse tordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita boiadeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai morgindo pela estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de vião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz no sistema carreteio Na velha guampa bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou-me embora, mas cumpri minha missão Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Postei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Veio uma boa barrida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmeiro As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, capoco e bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou A jardineira foi sumindo no estradão Conforme passava o carro na frente do fazendão O preto velho chorava no arpêndido casarão Já tinha perdido as forças, também a própria visão Mesmo assim acompanhava tudo o que se passava Naquele trecho de chão Pelo cheiro ele sabia Se vinha vindo boiada Mandava fechar porque recolher a criançada Levo e meia ele sabia Quem vinha vindo na estrada Sabia tudo certinho Quem vinha lá no caminho Quem passava na paixada Um certo dia ele disse Que estava vendo na estrada Muita gente em silêncio Fazendo uma caminhada Os seus amigos olhavam Na estrada não tinha nada Quando foi dali uns dias Era o preto que seguia Pra ter a deira morada Aquela gente em silêncio Naquela estrada cobrida Ninguém estava a entender Era o próprio velho ver A sua própria partida O meu sítio é um paraíso Falar é preciso É um lindo lugar Tem hiper roxo e amarelo Tem lindos cuitelos Pra as flores beijar Tem tulipas também As aleias E uma colmeia No pé de ingar Mananciais E um barjão de tabua E uma lagoa Pra gente pescar Tem um rancho de alvenaria Que sem demasia Dá gosto de ver Uma rede pra eu balançar E pra cochilar No entardecer Meu recanto é uma beleza A mãe natureza Exalta meu ser Com perfume de flores nativas Enche minha vida De amor e prazer No verão No verão roloar cor de prata Clareando a mata lá no espigão E a coruja cantando em agouro Em cima do forro do velho galvão As estrelas da cor de safira Faz este caipira chorar de emoção De joelho agradeço a Deus Por este lugar chamado sertão Tenho algumas cabeças de carro Sobre meus cuidados Porque assim fiz De manhã aos suaves Cantando o canaio Voando e o frio da perdiz Quem quiser conhecer meu lugar E apreciar o nó tão raiz Estou lhe esperando com muito prazer Venha conhecer meu recanto feliz Acordei sem sono já tarde da noite Igual uma soite a saudade bateu No meu peito enfermo Quase moibundo Dos golpes que o mundo de graça me deu Sentiu o amor Sentiu amar o rosto da saudade Minha mocidade passou e eu nem vi Viava na cama por todos os lados Sonhando acordado e não adormeci Em meu pensamento me tornei criança Voltei a infância saudosa e querida Voltei a infância saudosa e querida E o irmão, o irmantinho, as vagas ordenhando Alegre, cantando de bem com a vida E o tio, o hermelinho, trelando os cachorros Pra soltar no morro do anjiqueiro E o João Carrinho cercando a corrida Lá pelas recitas do velho cruzeiro No trilho da roça na beira do mato Zé Reis e o Adalto, o Antônio e o Divino Vi o devanindo, calça arregaçada Inchada, afiada, pro eito subindo Ouvi o murmú do som da cascata E as verdes matas da cor da esperança Revio de Onésia e seu burro rúcio Que há tempo partir pra outra estância E quando eu voltei à realidade De tanta saudade chorei os meus zais Abri a janela que dá pra invernada Vi a lua prateada sobre os coqueirais São velhas lembranças que através da mente Se tornam presente e judiam demais E a mocidade tão longe ficou O tempo levou e não volta jamais Tem vento que curva a chuva pesada Tem curva de nível secando a enxonada Tem curva de moça que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga do eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem mão que conforta e cura doente Tem mão de pilão que limpa a semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a nação Tem braço de violão e de violão e de violão e de violão Tem הב� Folua dada Doce de violão e de violão e de violão e de violão e de violão % Tem bientôt que termina fonte de violão e de violão e de violão e de violão por suaicher징 Peguei a viola e cantei Contemplando a natureza No espelho d'água deixei Refletir minha tristeza O clamor da água passa Saudade falando assim Sofre e chora coração Sua mágoa não tem fim No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Eu misturei o meu choro Aqui dentro do meu peito Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo teu jeito de ser E vejo que és única E vejo que és única e singular Tens orelhas, usas brincos Tens boca, cintura e quadril Tuas curvas, teus contornos Fico pasmo Fico bobo Fico tolo És viola ou mulher? É, só te faltas Pernas e pés Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo o teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens cintura, tens orelha E usas brincos Tens quadril Me encanto só de te olhar Fico pasmo Fico bom Fico torno Ao te ouvir numa música qualquer Vejo tuas curvas Tua boca Teus contornos Me pergunto És viola ou mulher? Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola Minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola Minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Tenho saudades de rever o meu sertão Meu pedacinho de chão Que eu deixei tempos atrás Toda manhã eu levantava bem cedinho Com o cantar dos passarinhos E as cascadas murmurar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor Meu coração pode parar Abençoado era o chão onde eu plantava Com carinho eu cuidava Das vaquinhas no currão O meu cavalo Por nome de Maiadão Era minha condução As labutas do lugar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor É tanta dor Meu coração pode parar Hoje distante Hoje distante do meu pé da subichão Aperta meu coração Da vontade de chorar Peço ao bom Deus Peço ao bom Deus Peço ao bom Deus Que dê sempre proteção Ao caboclo do sertão Que trabalha sem cessar Deixa, deixa pra lá Deixa, deixa pra lá Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá Deixa, deixa pra lá Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá Ainda tenho no peito Um coração sertanejo Que sofre com os efeitos Dos absurdos que vejo Nossa música raiz Aos poucos foi a drutada O que hoje faz sucesso Sem receio eu confesso Sertanejo não tem nada Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Com a música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola O que fizeram com a poesia É um fato lamentável A música de hoje em dia É um produto descartável Coração dentro do peito Jora, sofre e reclama É triste ouvir o autor E pra falar de amor Precisa falar de cama Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar A música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Muitos dizem sertanejo Muitos dizem sertanejo Muitos dizem sertanejo Vou contar o que aconteceu Isso é pura verdade De um moço que viajava Gostava da vaidade Numa véspera de domingo Ele chegou numa cidade Foi no clube dançar vai Aproveitar da mocidade Encontrou com a mocinha Os dois dançaram à vontade Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite tá chubiscando Mas a sua capa escora Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando história Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando o seu endereço Sobrescrito num cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia bem cedo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça Gostou muito pra ele achar Gostou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho O velho pegou chorar A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com uma voz meia tremida Ontem estive com ela Ontem estive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele For andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá O moço saiu com ele O moço saiu com ele A capa dele Eu quero que alguém Eu quero que minha vida A terça Quem me vê nesse lindo carrão Não sabe quanto chão já cortei de a pé Eu morava em uma palhoça No fundo da roça rancho de sapé O meu sítio que era pequeno Foi tanto sereno, ficou isolado As fazendas foram me cercando E as lavouras foram se acabando Transformando em criação de gado Foi preciso vender meu recanto Desgosto foi tanto, mudei pra cidade Cabechei minha vaca leiteira E um pé de figueira e muita saudade Eu só trouxe meu carro de boi Pois ele é que foi minha felicidade Esse carro foi a salvação Foi levado pra um grande leilão Numa grande festa aqui na cidade Um regaço ficou furioso Quando um teimoso tomou sua frente Cada um dobrava o lance E não dava chance pros seus concorrentes Esse carro de boi vai ser meu E se o seu Romeu para o doutor Vicente Vendo uma das minhas fazendas Esse carro foi a melhor prenda Vou pôr lá em casa na área da frente Cada vez que o martelo batia O coração sentia se dividiu Quanto mais a oferta aumentava Meu futuro estava por Deus garantido Comprei casa e esse carro novo Agora o povo sabe como foi O meu caso foi esclarecido Seu Romeu passou a ser conhecido Corre o recalço do carro de boi E aí E aí E aí E aí Moçada do chapéu grande, bota de cano comprido Homem querendo mulher, mulher querendo marido Que é um cliente na arena, merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio é sucesso garantido Onde tem mulher bonita, não vejo passar as horas Coração pula no peito, querendo pular pra fora O toro pula na arena, cavalo pula na espora Mulher pula no meu peito, que eu daqui não vou embora Gosto de ver a espora nos pés de um campeão Piscando o peito do macho, tirando o poeira do chão Eu também já fui ferido no rodeio da paixão A espora do amor tem sangrar meu coração A festa vai terminando, deixando triste a cidade Locutor se despedindo, emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos contra a minha vontade Até no ano que vem, vou morrendo de saudade Enchendo os olhos eu vejo o mundo velho gemendo Também aqui no Brasil vejo um problema tremendo A nossa população não tem ninguém protegendo Na luta cotidiana só vejo o fraco perdendo Quanto mais o povo paga, mais continua defendo As custas de quem trabalha Tem vagabundo vivendo Por ver tanta injustiça, meu coração tá doendo Eu vejo o pai desonrado, a própria filha vendendo Existem até crianças com droga se envolvendo Eu vejo o trabalhador lutando e não recebendo Tem gente passando fome na grande dor Revoendo a quem tem a solução Nada está resolvendo Usando o nome de Deus Tem gente se enriquecendo Porém da religião Muita gente está esquecendo E o pecado aqui na terra dia a dia vai crescendo Tanta coisa que não presta já está acontecendo Também o calor humano está desaparecendo Para o mundo pega fogo O pavio está acendendo Temperatura da terra cada vez mais aquecendo Estamos num caldeirão cheio de água Eu vejo a poluição e a natureza morrendo O homem está destruindo Mas sabe o que está fazendo Tá chegando o fim dos tempos Já estamos percebendo Oh meu Deus, aqui na terra Tem muita gente sofrendo Esse caso triste e muito comovente Um homem doente passava tão mal Chamaram um táxi com tal desespero Pra levar ligeiro em um hospital A mulher ficou cuidando da casa Seu filho não estava para acompanhar Mas ela pedia a Deus poderoso Que o seu esposo viesse se salvar Saiu da que se está em velocidade Rumo à cidade Chegou num farol Com sinal vermelho Com sinal vermelho Teve de parar Sem imaginar Encasou Mas pior Ao lado do carro Parou motoqueiro Com arma impunha Estava o marginal Fez o taquicista Deitar-se no chão Amarrou e deixou Em um matagal Cruel assaltante Pegou esse carro Levou pra um desmanche Num certo lugar Não imaginava Que naquele carro No banco traseiro Seu pai Estava lá O pobre velhinho Já quase sem vida Perdeu o sentido Sem poder falar Esconder o carro Onde ninguém via Para no outro dia Cedo Desmanchar O filho chegou Perguntou pelo pai Sua mãe chorando Disse o ocorrido Seu pai arruinou Foi levado às pressas Por um taquicista Desconhecido Ouvia notícia Que assaltaram Táxi Mas nada sabemos O que aconteceu O filho sabendo Quem era o ladrão Mãezinha, perdão Assaltante Sou eu Justiça divina Chegou bem na hora Salvou o velhinho E o taquicista Pedimos a Deus Proteger essa classe Com fé no Senhor E nunca desista Esse assaltante Já foi condenado Por ter revelado Sua profissão Pagando seus crimes Sem ter liberdade Atrás de uma grave Deu uma prisão Por esse Brasil inteiro Na guarida ou no relento Há sempre um vigilante Com o seu olhar atento Cuidando sempre da empresa Com muitos trabalhadores Enfrentando a própria morte Mesmo sendo em carro forte Quando transporta valores Profissão de vigilante É igual a nossa também Seu trabalho é defender O capital de alguém No braço desta viola Nossa fama subiu Cantando moda raiz Defendemos no país Os joleiros do Brasil Para todos os vigilantes Foi nosso atentor de mão Prestamos nossa homenagem Através desta canção O nosso maior desejo Que tem a felicidade A nobre categoria Que trabalha noite e dia Para o bem da sociedade No braço desta viola Nossa fama subiu Cantando moda raiz Defendemos no país Os joleiros do Brasil Um pobre menino Com sete aninhos Não tinha amiguinho Não tinha amiguinho Pra ser destraído Vendeu a mãezinha Numa noite fria A sua alegria Afindou-se ali Seu pai trabalhava Cuidando da roça Em uma palhoça Rancho de sapé Menino vivia Menino vivia Brindando sozinho Com seu cachorrinho De raça qualquer Um dia Zezinho perguntou ao pai Quantos de terreno Se cai E no dia Seu pai respondeu Num dom agressivo Não sei se é preciso Dizer a quantia Porque você quer saber Isso agora Ele sem demora Escute o que eu digo Estamos em dezembro Eu vou lhe ajudar O senhor brincar O Natal comigo Você é o pai Me deu A sua tarefa Você cai Que é extra Tá ganho Meu dia Zezinho Pegou Uma inchadinha E a menor Que tinha E pra roça Se guia Mas infelizmente A grande tristeza Chegou de surpresa No final do dia Uma grande cobra Mordeu o Zezinho Nos braços do pai O menino morria Esse homem rude Que só trabalhava Não teve um tempinho Pro filho querido Morreu de remorso Pobre e coitado Sentindo o culpado Do acontecido Que sirva de exemplos Para os pais de hoje Trate o seu filho Com amor e carinho Pede sempre a Deus Pra não repetir O que aconteceu Por pobre Zezinho O que aconteceu O que aconteceu Música Atravessei a fronteira de Mato Grosso pro Paraguai No meu alazão ligeiro pelas campinas cortando a taio Quando cheguei a São Sião, uma Paraguaia olhou pra mim Ela me chamou de lado, falou um tanto enrolado em castelhano, disse assim O teatro querido, tem de coração Para ir contigo, deixo a Asunción Mourito titulino, não te deixo mais Para ir contigo, morar no Brasil, deixo o Paraguai Trouxe a linda Paraguaia no alazão que é um colosso Cruzando Serra e Campina e o Pantanal do meu mato grosso Chegando no rancho grande, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim Depois de um beijo e um abraço, levei pra cama nos braços Em português claro, disse assim Morena bonita, do meu coração Para vir comigo, deixou a Asunción Paraguaia linda, não te deixo mais Para vir comigo, morar no Brasil, deixou o Paraguai Morena bonita, do meu coração Morena bonita, do meu coração Para vir comigo, deixou a Asunción Paraguaia linda, não te deixo mais Para vir comigo, morar no Brasil, deixou o Paraguai Uma festa de rodeio, não se pode fazer feio, é responsabilidade Com o aplauso das morena, o peão entra na arena Com muita força e vontade Gosto de ver os peão Formar um grande cordão Todo de cabeça erguida Todos tiram o chapéu Levanta o olho pro céu Antes de dar a saída A plateia se levanta Dando viva para a Santa Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida A plateia se levanta Dando viva para a Santa Ó Senhora Aparecida Logo no primeiro estado Pula-boi, pula-cavalo Levanta a poeira do chão Com carinho Com carinho e amor Vem surgindo o narrador Segura o avião Enquanto o cavalo pula O peão também se apura Segura pra não cair Eu estou fora da arena Eu estou fora da arena Abraçado com a morena Cantando pra multidão Com carinho Com carinho e amor Vem surgindo o narrador Segura o avião Enquanto o cavalo Enquanto o cavalo pula O peão também se apura Segura pra não cair Eu estou fora da arena Abraçado com a morena Vem da poeira Vem da poeira subir Cada um na sua moçada Cada um na sua avião De janeiro a janeiro Peão da estrada e camionheiro Cantando pra multidão De janeiro a janeiro Peão da estrada e camionheiro Cantando pra multidão Cantando pra multidão Cantando pra multidão Cantando pra multidão Na noite de cantoria Eu não bebo e nem lambisco Onde tem mulher bonita Cantando pra ela eu pisco Mas se a dona for casada Nenhum olhar eu arrisco Nos olhos do seu marido Eu não quero ser um cisco No meio da mata virgem Mora o bicho mais arisco No meio do bicho grande Que o pequeno corre o risco Na boca do tubarão Vacilou, virou fitisco A maré bate na rocha Quem sofre mais é o marisco Eu ando bem devagar Mas quente igual um burisco Eu faço tremer a terra Quando nave olha o risco Quem enfrentou tempestade Não vai correr de chuvisco Bem na boca da serpente No veneno é que eu belisco Lá na serra da canastra Que nasce o rio São Francisco Na cabeça do poeta Nasce os versos que eu já visto Rima de amor com dor, no meu caderno eu confisco Escolho rima bonita, pra cantar e pôr no disco Escolho rima bonita, pra cantar e pôr no disco Escolho rima bonita, pra cantar e pôr no disco O locutor está anunciando, que precisa um bom de cela Eu vou contar com a minha sorte, pois já ganhei diversas delas Suporto coisas que eu gosto muito, falo por mim e também por ela Churrasco bom, cavalo e cachaça, e os carinhos de uma conselha Toco berrante desde os treze anos, levando o gado para a portela Vou do Rio Grande do Paraná, em todo canto da minha terra Eu sou legítimo caipira, bato a bota no chão até a coelho levantar Me orgulho da minha terra, tenho orgulho de falar Sou calvó de qualidade do Rio Grande do Paraná Canta aí, meu parceiro boiadeiro O locutor está anunciando, que precisa um bom de cela Eu vou contar com a minha sorte, pois já ganhei diversas delas Suporto coisas que eu gosto muito, falo por mim e também por ela Churrasco bom, cavalo e cachaça, e os carinhos de uma donzela Toco berrante desde os treze anos, levando o gado para a portela Vou do Rio Grande do Paraná, em todo canto da minha terra Vou do Rio Grande do Paraná E em todo canto da minha terra Vou do Rio Grande do Paraná E em todo canto da minha terra Na estrada BR2, viajava ao entardecer Num posto de gasolina, parei para abastecer Nem quando fui dar a partida, não sei de onde surgir Uma garota tão bela, muito nega e singela Com a carona pedi Abri a porta do carro, ela sentou do meu lado Começava a anoitecer, eu fiquei preocupado A noite já bem escura E começava a chover Num hotel beira da estrada Resolvi fazer pousada Até o dia amanhecer Foi até a portaria, reservar o apartamento Depois de tudo certinho, preenchimos documentos Pra buscar a companheira Com o meu carro eu voltei A surpresa me aguardava A garota não estava Só um bilhete encontrei Eu fiquei muito chocado Ao ler aquela mensagem Porque naquele momento Ela seguia a viagem Afaixonei-me por ela Mas fiquei na solidão Espero encontrar a dona Para oferecer carona Na poltrona do meu coração Da primeira La segunda Se inscreva no canal 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 Aguentei oito segundos E o macho pulava feio Minha espora sangradeira Foi tirando seu galinho Na fratéia e uma morena Um senhor catador de papel Pelas ruas de sua cidade E catava papel E catava papel e vendia E catava papel e vendia E catava papel e vendia Esse pobre homem Seu Joaquim Seu Joaquim foi chegando cedinho Na fazenda da fazenda Na fazenda do alto da serra O ricaço lhe reconheceu O que faz aqui na minhas terras Quando o velho entregou o dinheiro Demonstrando sua honestidade Pra mostrar também sua cultura O ricaço O ricaço lhe deu a escritura O recanto da felicidade Estou muito feliz novamente Com a prova que Deus me mandou Fico pobre que seja honesto Sobreviva do próprio suor Hoje eu estou recuperando O bons tempos perdido que foi Carreguei o meu pé de figueira Reformei a tavera inteira Restaurei o meu carro de bom Quem quiser vencer na vida Passa bem a quem merece Quem faz o mal nessa terra Aqui mesmo ele padece Quem bate nunca se lembra Quem apanha nunca esquece Eu a tratar o semelhante Do amor vivi distante Em vez de subir só desce Tem gente que só enxerga O futuro e o presente Mas não olha no passado O quanto foi indecente Só pensou em fazer guerra Castigar o inocente Mas a justiça não falha É como fogo na palha Que se queima de repente Aonde existe a verdade Deus também está presente No lar que existe amor No lar que existe amor A paz está permanente Ele tem boa religião E crê em Deus firmemente Para Deus estar contigo Para Deus estar contigo E não receber castigo Siga a lei corretamente Existe um velho ditado Dizia os antigos Por que quem com ferro Fere com ferro Será ferido Quem faz o bem Nesta terra Por Deus é bem protegido Teu pagode é ferro e fogo Sempre com pagode novo Para nunca ser esquecido Para nunca ser esquecido Para um grande amigo Para um grande amigo Eu contei o que sentia Não duvidou Porque ele me acredita Lá no meu rancho Estou vivendo sozinho Alta carinho De uma morena bonita Ele me disse Vai em busca de alguém Pois eu também Foi do jeito que eu fiz Viver sozinho Sem ter uma companheia Dessa maneira Ninguém pode ser feliz Viver sozinho Sem ter uma companheira Dessa maneira Ninguém pode ser feliz Neste meu peito Vive sempre solução Um dia passa Essa minha vida dura Tenho esperança Que um dia Uma cabocla Vem me tirar Dessa triste amargura Eu resolvi Arear o meu cavalo Fechei o rancho E saí com alegria Tinha uma festa Num pequeno lugarejo Neste festejo Encontrei quem eu queria Tinha uma festa Num pequeno lugarejo Neste festejo Encontrei quem eu queria Neste festejo Neste festejo Neste festejo Com seus pais Com seus pais Como falar Deu tudo certo Casamos em pouco tempo Meu sofrimento Acabou e um segundo Com a morena Do meu lado Para sempre Serei o homem Mais feliz Que tem no mundo Com a morena Com a morena Do meu lado Para sempre Serei o homem Mais feliz Que tem no mundo Homás Veneno Do meu lado Impeor Um Deo Seguindo Seguindo Mun Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem Trapera existia mais Só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava Eu chorei Eu chorei juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafézinho quente Vou tomar um cafézinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na varanga Fica olhando o grado pastar Mamãe pega um frango caipira E prepara pra gente almoçar Música Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado Música 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 Música